Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o André Juan, professor de Python e Data Science aqui na Let's Code e hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre por que aprender Data Science. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos e não esquece de curtir se você gostar do material. Vamos lá? Bom galera, há alguns vídeos atrás, o nosso Coder Richard falou um pouquinho melhor sobre o que é essa tal da Data Science, a ciência de dados. Hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre por que seria interessante para você estudar um pouco melhor essa área. E bom, eu sou um pouco suspeito para falar, mas existem muitos motivos para você se aventurar nesse incrível mundo da ciência de dados. E para começar, vamos falar sobre empregabilidade. Isso é algo super legal, por mais que ciência de dados seja uma área super interessante, é importante a gente pensar também no que a gente pode fazer com isso, não é mesmo? E uma ótima notícia é que hoje existe uma demanda muito, muito grande para o profissional de ciência de dados no mercado. Muitas empresas cada vez mais têm reconhecido a importância desses profissionais e eles têm sido cada vez mais procurados. Além de ciência de dados ser super legal, é importante a gente imaginar o que a gente pode fazer depois que a gente aprende essa matéria, não é mesmo? Isso porque cada vez mais empresas têm notado a grande importância desse profissional em suas atividades. Por isso a demanda é muito alta, por outro lado a oferta ainda não chegou lá, o que quer dizer que existem muitas, muitas vagas para cientistas de dados no mercado. E essa é uma ótima notícia. Se você aprender ciência de dados, é muito provável que você consiga encontrar um emprego super rápido e um emprego super legal. E falando em oferta e demanda, naturalmente como a demanda é muito grande e a oferta ainda está escassa, isso implica em salários super interessantes. O que também, vamos combinar, é algo que brilha os nossos olhos. Agora vamos falar sobre um outro motivo. Depois de ter assistido o vídeo do Richard, acho que ficou claro para todo mundo qual é a natureza da atividade do cientista de dados. Se isso não ficou muito claro ainda, fiquem tranquilos que logo logo vai vir um vídeo explicando um pouco melhor o que de fato o cientista de dados faz. Mas só para adiantar, eu vou contar para vocês que a principal atividade do cientista de dados é apoiar a tomada de decisões dentro de uma empresa. Apoiar de uma forma muito particular, baseada nos dados, na abordagem que a gente chama de data-driven. E isso por si só é super legal. Imagina só você, com o seu trabalho, com o fruto de suas análises de dados, poder influenciar diretamente a tomada de decisões importantes da empresa, o direcionamento de estratégias e a definição de como a empresa vai seguir, quais serão os próximos passos. Isso é muito legal, não é mesmo? Ser um cientista de dados te coloca nessa posição super legal. Bom, eu já mencionei o quão legal é a ciência de dados? Acho que sim, mas não custa repetir. Ciência de dados é muito interessante por si só, mas acaba que ao ser um cientista de dados, você naturalmente desenvolve algumas habilidades que te ajudam não somente profissionalmente, mas em diversos setores da sua vida. Quero dizer, você vai desenvolver um pensamento analítico, você vai começar a analisar melhores as situações ao seu redor, sempre tomando decisões, até mesmo da sua vida pessoal, com base em dados. Olha só que legal. Mais um motivo super legal. Diferente de muitos outros trabalhos que podemos encontrar no mercado, um cientista de dados jamais vai cair na rotina. Isso eu garanto para vocês. O trabalho da carreira do cientista de dados costuma ser muito dinâmico. E esse dinamismo se reflete na natureza das atividades que são executadas, na interação que o cientista de dados tem com diversos setores da empresa, e isso naturalmente acaba te agregando uma visão global muito grande sobre o contexto aonde você está inserido. E pessoal, esse nome cientista de dados não é por acaso. Você, de fato, ao ser um cientista de dados, será um cientista, no sentido que você vai estar constantemente, você vai estar na fronteira do desenvolvimento tecnológico mundial. Isso quer dizer que você vai fazer parte como um agente ativo de toda a transformação tecnológica que a sociedade vem passando. Como vamos discutir nos próximos vídeos, a atividade do cientista de dados não está exclusivamente ligada com a inteligência artificial, mas essa sub-área, a inteligência artificial, faz sim grande parte do dia a dia e das atividades de um cientista de dados. Assim sendo, além de explorar dados e extrair insights deles, você também vai poder fazer isso utilizando técnicas super avançadas e contribuir assim para o desenvolvimento tecnológico. E por último, vamos combinar. O quão legal é você poder falar que você é um cientista de dados? Na minha opinião, isso soa super bacana. É isso, pessoal. Espero que com esse vídeo vocês possam ter aprendido um pouquinho melhor sobre o porquê é uma ótima ideia estudar ciência de dados. Nos próximos vídeos, vamos explorar um pouquinho mais esse universo. Então, eu espero vocês. E se você gostou desse vídeo e ficou interessado em se tornar um cientista de dados, eu tenho uma ótima notícia. A Let's Coach oferece cursos super completos e super direcionados para você se tornar um cientista de dados, mesmo que você nunca tenha programado e nunca tenha tido contato com essa área. Temos aqui cursos de curta duração para ciência de dados e a nossa famosa mini faculdade, onde você começa do zero e sai um verdadeiro Jedi cientista de dados. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E também ativar o sininho, para você não perder notificações dos próximos vídeos que virão. Valeu, pessoal. E até a próxima.